que teto sensacional mano, que teto sensacional, se liga, olha como é que tava, opaco pra caramba e olha aí como é que tá ficando mano, manda bem? Meu, você vai trabalhando no escritório e ela vai polindo Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer o projeto mais especial aqui no Volvo do Edu a gente vai fazer o processo da correção de pintura, polimento, lixamento, tá? Porque lixamento que é uma repintura então tem muito material ali grosseiro que a gente precisa trabalhar, então vem com a gente que você vai ver o que a gente vai arrumar aqui no Volvo do leilão do Edu, a galera já tá toda formada aqui Ok galera, os alunos aqui tão no curso aqui, tá? Galerinha aqui fazendo a parte do isolamento, parte de proteção a gente já fez a medição aqui da espessura, tá? Do verniz então a gente sabe as partes que foram repinturas, a gente sabe as partes que tem excesso de material que podem ser trabalhadas, aqui no teto a gente já fez alguns testes com umas lixas pra gente entender o conjunto de acessórios e materiais que vão dar o melhor resultado pra gente o pessoal aqui tá passando em plástico, borracha, principalmente em quina por que que eu tô passando aqui a fita na quina? Explica pra mim aí tá no tempo de enxergar a máquina e estragar essas áreas aqui é, o que que geralmente... por que que eu não posso polir ou lixar em cima da quina, geralmente? porque que tem menos material e pode acabar abrindo verniz, chegando no natinho tô até no... da hora pessoal aqui tá afiado, é isso mesmo mano, é isso mesmo aqui ó, fazendo os isolamentos então a gente vai começar o que? Fazendo um processo de lixamento aqui no teto por que? Porque tem casca de laranja aqui, aquele aspectozinho de casca de laranja ó, tenta dar uma olhadinha se liga, aqui tem também você não consegue ver a luz com perfeição a luz não reflete com perfeição por que? Porque tem um excesso de verniz esse excesso de verniz a gente vai precisar de um lixamento, ó por exemplo, tá vendo aqui? olha aqui onde a gente começou a etapa de correção, tá vendo? a luz aqui ó como é que tá e onde a gente começou a correção aqui foi só uma boina de lã a gente vai fazer um acabamento já já pra vocês verem tava assim e tá ficando assim aqui também aqui tá até um pouquinho melhor dá uma olhadinha tava assim e tá ficando assim então estamos fazendo isolamento aqui vamos fazer o lixamento no teto e iniciou-se o processo de correção de pintura do vulgo aqui ó galera aqui fazendo o lixamento ó, percebe que ficou foscão o que que você fez aí? primeira etapa que você fez? cheio com a 1.500 e agora a gente tá vendo se preencheu tudo aqui pra continuar a etapa de corte depois da 1.500 você vai usar o que? 2.000 2.000, né? pra quê? pra refinar refinar ó, os alunos aqui isso é doido aqui também tá na 1.500? 1.500 beleza vamos ver aqui seu lixamento o que que é isso aqui? eu acho que aqui pressionou muito, hein? vamos ver deixa eu ver aqui é pouquinho de verniz com a superficial mas deu uma pressionadinha ali então toma cuidado tá? aqui não é nada absurdo mas não pressiona demais continua vamos lá vamos lá que eu vou ficar de olho aqui ó, aqui a galera tá fazendo o polimento do capô do Volvo ó mulherada mandando bem também pra caramba aí ó Volvão aqui ali a galera tá corrigindo a refritura do teto beleza? vamos ver aqui cuidado aí a gente dividiu o capô em dois pra um trabalhar desse lado e o outro trabalhar do outro aqui galera vamos ver o resultado que a Erika obteve aqui na primeira etapa de corte tá? do capô vamos ver como que tá ficando o capô do Volvo olha aí ó tava assim ó se liga olha como é que tava opaco pra caramba e olha aí como é que tá ficando mano muito bom primeira etapa de corte olha isso aqui olha o antes e o depois primeira etapa de corte isso ah top demais e você aí como é que tá? legal boy passa o pano aí pra eu ver vamos ver aqui como é que tá ficando aqui seu corte ó tá bem queimado tá vendo? bem, bem, bem bem queimado e aí? conseguiu lá? ó tá ficando top né? manda bem? meu você vai trabalhando no escritório e ela vai colher na verdade é que essa boira que ele tá usando tá menor passa um pouquinho mas só não, mas ó o resultado dele ficou bom também tiozão tô indo aí já tô indo aí já ó tava assim esse aqui não tem pra não você fazer como é que tá ficando galera galera tá mandando bem aqui vamos ver aqui vamos ver o que você arrumou aqui tá ficando bom tá tá ficando bom tem marquinha de lã normal porque a primeira etapa pra que que eu faço o corte na lã depois do lixamento? pra tirar a marca de lixa pra tirar a marca de lixa marca de lixa você tirou marca de lixa você tirou porém esses riscos aqui são provenientes da lã mas ó agora vai vir com a espuma tirando as marcas da lã aí galera olha como é que tá ficando o capô tá primeira etapa de corte etapa de corte ainda tá olha como é que tá ficando tira a fita aí Pedrão pra gente ver olha isso aí aqui pessoal era como tava tá opaco opaco feio era assim que tava e olha como é que tá ficando tá olha isso daí isso daqui é um cocô de passarinho tá cocô de passarinho já era passou o verniz acabou olha isso daí pessoal do Pará e mandando bem ó aqui no teto a gente tá fazendo um acabamento diferenciado nas finazinhas aqui ó pra não ficar nenhuma marca de lixa tá tá fazendo um trabalho impecável alguém maior vai ter que subir esse remédio aí mano alguém maior é o maior maior vai ter que subir esse remédio mais olha mano que teto sensacional mano que teto sensacional o lado aqui você fez aqui dá os meus cumpinhos mandaram o jeito ah só daqui pra cá aqui quem fez tá faltando um spawn aqui tá ali quem vai fazer aqui quem terminou já faz né vai dar mano teto sensacional teto sensacional o passarinho teto sensacional Tchau, tchau